Não dá mais pra viver em paz E ter você aqui Bem juntinho de mim Junto a mim Junto a mim Eu não sei O que vou fazer Eu chamo você nunca a perder Eu te espero e não vem Me ama enquanto Me ama enquanto Baby, isso sei que não dá Isso sei que não dá E você sabe E você sabe Que eu te amo Eu já sei Que te magoei E fiquei sem paz também Meu amor, eu te espero mais Ai, cansei de te esperar Cansei de te amar Baby, isso sei que não dá Isso sei que não dá E você sabe E você sabe Que eu te amo Te amo tanto Amor volta Diz que sim Diz que sim, meu amor Quem me ama e por mim faz tudo Meu amor, eu te amo Me faça amada Me faça amada Baby, isso sei que não dá Isso sei que não dá Isso sei que não dá E você sabe E você sabe Que eu te amo Isso sei que não dá 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 E você sabe E você sabe Que eu te amo Agora eu te digo Baby, isso sei Baby, isso sei E não dá Tureque Collection Reggae music Collection Reggae music Seguir você vai Pra Argentina E lá Lembrará Do meu amor Sei que você vai Pra Argentina Saudades Vai sentir Mais de mim E lá Quando isso estiver Tão longe Tão cheio Tão cheio De amor Irá Ficar Amor Sei Tão longe Você sabe Que eu Serei Bem mais Infeliz Sei que você vai Pra Argentina E lá E lá Lembrará Do meu amor Sei que você vai Pra Argentina Saudade Saudade Vai sentir Mais de mim E lá Quando isso estiver Tão longe Tão cheio De amor Irá Ficar Amor Sei Tão longe Você sabe Você sabe Que eu Serei Bem mais Infeliz Sei que você vai Pra Argentina E lá Lembrará Do meu amor Sei que você vai Pra Argentina Saudade Vai sentir Mais de mim Vem mais Sei que você vai E lá lembrará do meu amor Sei que você vai pra Argentina Saudade vai sentir mais em mim Sei que você vai pra Argentina E lá lembrará do meu amor Se sua cabeça é de verbo, proteja-se Porque as pedras vão rolar Contigo não dá mais, não vou voltar atrás Você só jogou, enfim Prefiro ficar só, pra mim será melhor Você nunca gostou de mim Sei que vou sofrer, só pensando em nós Isso eu confesso Sou louca por você Não pense mais em mim Eu também confesso Já não sei sobre mim Eu não sei como viver Volte atrás Juro que viver sem você não sou capaz Você só volte atrás Sem sono, não durma, meu amor Essa dor no peito me desfaz Já não sei quem sou, meu amor Não faz isso comigo, volte atrás Sem sono, não durma, meu amor É só ver no peito me desfaz Se errei Perdoar Jamais te enganei Sempre amei você De corpo e alma me entreguei Não sei quem quis assim Sou um bando de mim Você me traiu, eu sei Me diga onde está Depressa, vir me amar Não seja tão cruel Sofrendo aqui estou Sentindo nada só Não seja tão cruel Já não sei sobre mim Eu não sei como viver Volte atrás Juro que viver sem você Não sou capaz Você só volte atrás Sem sono, não durma, meu amor Essa dor no peito me desfaz Já não sei quem sou, meu amor Não faz isso comigo, volte atrás Sem sono, não durma, meu amor Essa dor no peito me desfaz Se errei Perdoar Amor Sofrendo estou Meu coração chama, chora Clama por você Querendo morrer Preciso de você Amor Sem sono, não durma, meu amor Sem sono, não durma, meu amor Essa dor no peito me desfaz Já não sei quem sou, meu amor Não faz isso comigo, não faz isso comigo, volte atrás Não faz isso comigo, volte atrás Se eu não, não durma, meu amor Essa dor no peito me desfaz Se errei Se errei Perdoar Amor Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Fiquei perdida Fiquei perdida no espaço 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 E a minha vida, amor, te dê Escrevi tudo no diário Pra lembrar de você muito mais Eu vou lutar até o fim Não lhe perco pra ninguém Vou ter você pra mim Meu sonho se realizou Não lhe troco por ninguém Hoje tenho você pra mim Então cante pra mim, baby Você nasceu pra mim Meu sonho se realizou Se você não sou ninguém Vou ter você pra mim Foi por você que lutei Você nasceu pra mim Meu sonho se realizou Não lhe perco pra ninguém Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Eu te amei Amor, você foi na minha vida Minha esperança perdida A chave que abriu O meu coração Por meu coração Mas em teu amor eu tanto Acreditei Eu acreditei E nas notícias Tanto te esperei Te jurei Te jurei Amor eterno E você Me ligou Me ligou Caíram As lágrimas Mas de amor eu te amei Amor eu te amei E assim fui vivendo Tão triste A lua e o sol não existem Sem ter você perto de mim Mas o tempo passa Eu tenho que entender Não vou mais amar alguém Como me você Te jurei Amor eterno E você Me ligou Caíram As lágrimas De amor Eu te amei E assim fui vivendo Tão triste A lua e o sol não existem Sem ter você perto de mim Eu não vou te esquecer Eu não posso viver Viver assim sem ter você Viver assim sofrendo Baby Merrou não Me deixe só Aqui estou Tô sozinha outra vez Toca DJ Aqui sou mais uma vez Aqui estou Tô sozinha outra vez Toca DJ Aqui sou mais uma vez Vou dançar Vou dançar essa noite Esquecer toda tristeza Quero apagar Quero apagar O que passei Eu vou lembrar Aqui estou Aqui estou Aqui estou Tô sozinha outra vez Toca DJ Toca DJ Aqui sou mais uma vez Aqui sou mais uma vez Pra você Pra você E agora Passar o que eu passei Amor Vou dançar Vou dançar E agora Vou dançar E agora Eu vou dançar E agora Aqui sou Tô sozinha outra vez Toca DJ Toca DJ Aquele som mais uma vez Aqui estou Tô sozinha outra vez Toca DJ Aquele som mais uma vez Bez Aqui estou Tô sozinha outra vez Tô sozinha outra vez Toca DJ Aquele som mais uma vez Se sua cabeça é de vidro Se proteja-se Porque As pedras vão rolar Rolar, rolar Sonho, baby Bem demais A fim de ser teu amor Te fazer feliz Quem sabe Será Seria seu grande amor Não é mais médico, baby Sou louca assim Se estou louca de amor Me faz feliz Me entenda Para real O meu sonho de amor Te amo, baby Será que não notou Quero ser teu amor Quero ser teu amor Te amo, baby E aqui que eu estou Sou louca de tanto amor Sonho, baby Sonho, baby Te fazer feliz Te fazer feliz Quem sabe Será 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 Ser teu grande amor Eu 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 Não é mais médico, baby Se estou louca Sou louca assim Quero ser teu amor Quero ser teu amor Amor Fica comigo Fica comigo, pai Amor Demais Fica comigo, pai Pra toda massa alegueira Curte e se ligar Te vejo Te vejo em meus sonhos Aonde agora está Te vejo em meus sonhos Te vejo em meus sonhos Te vejo em meus sonhos Preciso te encontrar Ninguém vê meu sofrimento Te quero, meu amor Fico só perdendo o tempo Sem você tudo acabou Me dá teu amor, me dá teu amor, me dá teu amor, me dá teu amor, me dá por favor, oh yeah Me dá teu amor, me dá teu amor, me dá teu amor, me dá teu amor, me dá por favor, amor, amor, oh yeah Aonde quer que eu esteja, só penso em você, qualquer coisa que aconteça, só me faz lembrar você Ninguém vê meu sofrimento, te quero meu amor, fico só perdendo o tempo, sem você tudo acabou Me dá teu amor, vai, 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 me dá por favor, oh yeah Me dá teu amor, vai, me dá teu amor, vai, me dá teu amor, vai, me dá teu amor, me dá por favor, amor, amor, oh yeah Te vejo em meus sonhos, aonde agora está, te vejo em meus sonhos, preciso te encontrar Ninguém vê meu sofrimento, ninguém vê meu sofrimento, te quero meu amor, fico só perdendo o tempo, sem você tudo acabou Me dá teu amor, me dá teu amor, me dá teu amor, vai, 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 me dá por favor, amor, 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 amor Amor, amor, oh yeah Amor, amor, oh yeah Loro do reggae, o colecionador da música reggae Baby, baby, sei que não dá mais A noite no meu quarto, lembro sim de si Mas sei que hoje, não dá mais Baby, isso chega nos portos em mim Isso é o que eu quis, sem mais Baby, isso chega nos portos em mim Sem fugir, sem fugir Restou de nós, as lembranças Dos seus abraços e dos seus beijos Diz que só me deseja Saiba que sou seu grande amor Baby, isso chega nos portos em mim Isso é o que eu quis, sem mais Baby, isso chega nos portos em mim Sem fugir, ei, sem fugir Baby, isso chega nos portos em mim Baby, a gente mais se afastou Baby, baby, sei que não dá mais A noite no meu quarto, lembro sim de si Mas sei que hoje, não dá mais Baby, isso chega nos portos em mim Isso é o que eu quis, sem mais Baby, isso chega nos portos em mim Baby, isso chega nos portos em mim Sem fugir, ei, sem fugir Restou de nós, as lembranças Dos seus abraços e dos seus beijos Diz que só me deseja Saiba que sou seu grande amor Baby, isso chega nos portos em mim Isso é o que eu quis, sem mais Baby, isso chega nos portos em mim Doze meses que eu sonho, que sonho Doze meses que eu sonho, que sonho Com um beijo teu Baby, eu te quero uma boa Se tiver sorte eu noivo de novo Com você, meu bem Porque, meu bem Viver sem ter Sua meiguice, não posso Tu quase ficando lé lé Quase indoidei Quase indoidei Baby, fiquei louca Estou bastante estranha, tristonha Por não lhe ter mais Baby Baby, só eu que sei Como dói essa ferida De novo no meu coração Sim, vou enlouquecer Você vem com seu deboche Não há mente que suporte Yes Yes Baby, speak, 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 speak Baby Baby, volte logo Doze meses que eu sonho, que sonho Com um abraço teu Baby Eu te quero na boa Se tiver sorte eu noivo de novo Com você, meu bem Porque, meu bem Viver sem ter Sua amiguice Eu não posso Tô quase ficando lê lê Zigue, zigue, zú Tô, zigue, zú Quase em doide Quase em doidei Baby, fiquei louca Estou bastante estranha, estranha Por não me ter mais Baby, só eu que sei Como dói essa ferida De novo no meu coração Sim Vou enlouquecer Você vem com seu deboche Não há mente que se importe Yeah Zigue, 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 zú Tô, zigue, zú Zigue, zigue, zú Tô, zigue, zú Zigue, zigue, zú Tô, zigue, zú Cheio de soldado Dói, dói Ei, de mim você não sai Acredite, sua ausência dói demais És tudo, és meu mundo Traz bem a paz És tudo, és meu mundo Traz bem a paz Baby, eu também Vivo tão sozinha, sofrendo bem Aliviçando Que me desfaz Aliviçando Que me desfaz Só você me satisfaz Faremos mundo só pra nós Sou seu amor, és minha paz Eu sem separação, jamais O mundo só pra mim e tu Vem comigo, me esquece tudo Livre a gente vai Viver em paz Viver em paz Livre a gente vai A gente vai Só você me faz bem Não consigo amar ninguém Livre a gente vai Viver em paz Viver em paz Livre a gente vai Livre a gente vai Viver em paz A gente vai Livre a gente vai A gente vai Viver em paz Viver em paz Viver em paz Tudo só pra mim e tu Vem comigo, me esquece tudo Livre a gente vai Livre a gente vai A gente vai Viver em paz Viver em paz Lindo só você me satisfaz Acresiste em sua ausência, dói demais És tudo, és meu mundo Traz-me a paz És tudo, és meu mundo Traz-me a paz És tudo, és meu mundo Traz-me a paz É por você que sofro amor Com um desespero E ao seu lado é como Viver num pesadelo A me dar amor, amor Mas é muito pouco Baby, para sempre Oh, me beijar Oh, me beijar É por você que sofro amor Com um desespero E ao seu lado é como Viver num pesadelo E se eu te ver Com outro alguém Eu vou enlouquecer Sei que vou, meu amor Baby, para sempre Oh, me beijar Oh, me beijar É por você que sofro amor Fico num desespero E ao seu lado é como Oh, me beijar Oh, me beijar É por você que sofro amor Oh, no Egito deserto Oh, me beijar 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 É por você que sofro amor Fico num desespero E ao seu lado é como Oh, me beijar É por você que sofro amor Fico num desespero E ao seu lado é como Oh, me beijar Oh, me beijar É por você que sofre amor Ficou num desespero E ao seu lado é como Viver num pesadelo É por você que sofre amor E ao seu lado é como É por você que sofre amor E ao seu lado é como Viver num desespero É por você que sofre amor Não, não liga pra mim Acho que não tá afim Não ligou, esperei demais Me enganou Hoje eu vou Vou te esquecer Meu amor Assim não dá É lindo demais Só eu ser cruel Se não gostas de mim Não me procure mais Só brincou Me humilhou Me feri Não dá mais Acabou Dar um tempo Isso eu vou Evitar Te encontrar Isso mesmo Cruel Vou brincar Vou brincar com você Como brincou comigo Um dia pode escrever Lembrar disso Vou tirar onda com você Vai me amar, me amar muito O castigo Que eu te avisei Não, não brinca Cruel Não, não liga pra mim Acho que não tá afim Não ligou Esperei demais Me enganou Me enganou Hoje eu vou Vou te esquecer Meu amor Assim não dá É ruim demais Só eu ser Cruel Cruel Vou brincar com você Como brincou comigo Um dia pode escrever Lembrar disso Vou tirar onda com você Vai me amar, me amar muito Oh, castigo Que eu te avisei Não, não brinca Cruel Se não gostas de mim Não me procure mais Só brincou Me humilhou Me feri Não dá mais Acabou Dar um tempo Isso eu vou Evitar Te encontrar Isso mesmo Cruel 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 Obrigado por assistir